Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Esse é mais um daqueles vídeos que eu não tô colocando muita edição, porque eu tô meio que lançando esses vídeos nesse período aí da quarentena, ou quarentena, entre aspas, pré-Resident Evil 3, então por isso também não tô fazendo lives, porque a galera tá brava com os spoilers, a galera tá lançando os spoilers brabos aí. E é por causa disso que eu recebi muita essa pergunta nos comentários dos vídeos, eu tenho recebido muito nas redes sociais também, eu tenho recebido muito lá no Instagram também, o pessoal manda bastante direct perguntando sobre isso também. Então, eu acho que é legal fazer esse vídeo pra explicar sobre o que é o remake e qual a diferença, né, entre a reimaginação e o remake. porque que não dá pra dizer que são a mesma coisa e eu uso muito a palavra remake pra falar tanto do 2 quanto do 3, lançados aí o 2 no ano passado e o 3 que vai ser lançado agora, né, semana que vem. Então, assim, eu uso muito esses termos, né, o remake, eu chamo de remake esses dois jogos, mas eu estou ciente de que eles são sim uma reimaginação, tá, e por que que eles são uma reimaginação? Eu acho que tudo se explica na raiz dos nomes, mas antes de eu responder essa questão aqui, que na verdade eu quero fazer mais pra frente um glossário sobre reimaginação, eu já fiz sobre remake, tá, eu vou deixar ele linkado na descrição, o glossário sobre remake. Quando eu fizer o glossário sobre reimaginação, ele vai ser mais trabalhadinho com edição e tudo, então esse vídeo é muito mais pra situar vocês aí do porquê que não vale a pena ficar vendo os spoilers do Resident Evil 3 e achando que por ser um remake é igual e que você não vai se surpreender com spoilers. Mas antes, gente, eu quero pedir uma coisa pra vocês. Lá no Instagram, eu tô dando bastante atualização também de como eu ando trabalhando, o que eu ando fazendo, né, eu tenho conversado bastante lá pelo Instagram e a gente tá quase chegando nos 30 mil seguidores lá no Instagram, então me dá uma força de seguir instagram.com.br residentevodatabase, segue lá, eu posto sempre umas fotos bem legais e tudo. Além disso, é no Instagram também que tá o regulamento do nosso sorteio do Resident Evil 3, que eu também vou deixar linkado na descrição, tá? Além disso também, entra no nosso grupo do Telegram, porque se nada funcionar, sininho não funcionar, notificação não funcionar, se você falhar de não conseguir entrar nas redes sociais, você vai receber notificação do nosso conteúdo pelo Telegram. Então, baixe o Telegram, que aliás, é muito melhor que o WhatsApp, você vai ver, confia, tá? Confia, vai na minha, tá? Vai na minha que tá safe. Entra lá no nosso grupo do Telegram, porque eu aviso de tudo, aviso de live, de vídeo, notícia, eu aviso de tudo, então entra lá pra você ficar bem informado de tudo que tá saindo no Resident Evil Database, tá bom? Não esquece de entrar lá, o link do nosso canal de Telegram também tá na descrição, tá bom? Bom, gente, então vamos falar aqui sobre remake e reimaginação. Não são a mesma coisa, tá? O Resident Evil 2 Remake, quando ele foi aprovado o projeto lá pela Capcom, na camisa do Hirabayashi, tava lá escrito We Do It, tudo, vocês lembram? Do lado do Hirabayashi tinha uma tela com escrito Resident Evil 2 Remake, porque era pra ser um remake. Ao longo do tempo, né, durante o período de desenvolvimento, eles mudaram e resolveram transformar em uma reimaginação. Então, com isso, tem sim muitas mudanças na história, tem muitas mudanças na progressão dessa história, tem muitas mudanças, às vezes até no papel do personagem. Então, por isso que não necessariamente o remake e a reimaginação são iguais, tá? No caso do Resident Evil 3, é a mesma coisa, tá? Não vou dar detalhes aqui, mas sim, as coisas mudam, né? Assim como no 2 também. Segue-se um padrão, porque eles estão batendo mais na tecla ainda, porque no do 2, eles não bateram tanto na tecla de reimaginação. Claro que eles sempre falavam que é uma reimaginação, na sinopse é uma reimaginação e tudo, mas dessa vez, com o Resident Evil 3, com os produtores de conteúdo, eles têm falado, tenta evitar a palavra remake, tanto que eu uso só pra diferenciar, porque eu acho que você chama a reimaginação do Resident Evil 2, a reimaginação do Resident Evil 3, é muito grande, não soa bem, então eu uso a palavra remake só pra diferenciar. Já o remake do 1, lá de 2002, ele realmente é um remake, por quê? Porque além dele ter se mantido fiel ao original, em questão de trama, até mesmo na questão de estrutura, que eles mantiveram os finais lá, que não colocaram os finais com todos os sobreviventes. Tem lá, pra você fazer o final completo, né? Você tem que somar o final da Jill e o final do Chris. Eles se mantiveram fiéis até mesmo nos problemas. E além disso, eles acrescentaram coisas que eles tiveram que deixar de fora na época do desenvolvimento do jogo original, que é toda a trama envolvendo a família Trevor, né? Do arquiteto da mansão e tudo. E eles colocaram depois no remake de 2002. Então, o primeiro jogo, ele é um remake. O 2 e o 3 são reimaginações, tá? Então, fica aí a diferença. E por que eu falei que tá a diferença na raiz do nome? Porque remake é refazer, enquanto que reimaginar é simplesmente reimaginar, é contar a história por uma outra perspectiva, criar uma história diferente pras pessoas se surpreenderem. Então, por isso que não dá pra você achar que tudo bem você ver os spoilers do Resident Evil 3 remake, entre aspas, que é só um remake e é tudo igual. Ao contrário do Final Fantasy VII, que eles estão colocando até no título Final Fantasy VII Remake. Então, ele é a mesma história. Talvez eles adicionem coisas, sim. Mas eu acho muito difícil eles mudarem coisas pelo fator da surpresa, né? Que é o que foi feito com Resident Evil 2 e tá sendo feito agora no Resident Evil 3. Então, assim, se você viu os spoilers do Resident Evil 3, você sabe que é diferente. Tá? Então, assim, não sai contando pro amiguinho, tá? Claro que coisas básicas se mantêm, é claro. Mas a forma como vai ser construído, aí é outra coisa. Certo? Estamos explicados? Então, é isso, gente. Eu tô só gravando esses vídeos meio rápidos aí pra vocês não ficarem sem conteúdo, né? Porque não tá tendo live esses dias. E também pra gente espalhar a cabeça um pouco a minha e a de vocês também em relação a tanta notícia ruim envolvendo o coronavírus e o surto, né? A pandemia atual aí. Muita coisa de política acontecendo. Então, pelo menos a gente tira um pouco o foco das notícias ruins e a gente tenta falar de outra coisa. Infelizmente, eu não tô fazendo live, né? Pra, enfim, também aproveita esse tempo pra trabalhar em conteúdo e fica aqui esse conteúdo pra vocês, tá, gente? Lembrando que logo, logo voltam, né? Os conteúdos com edição bonitinha, tá? Mas é isso. É mais pra não ficar muito tempo longe de vocês, tá bom? Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!